Jesus, pôr o céu, ó caminho Jesus, meu Deus e o Senhor Como me jadei, pra te não errar, porque O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Glória Glória O céu, o céu, o céu, o céu, o céu Eu acho que não sinking şunu, nãoancer De fazer forAnalo É uma igualdade morte, o céu, o céu, o céu Eu acho que nãoergama vocês TITIAILA E OU OU PARA ME COLE COSO ME TEMME O SINHO TITIAILA E OU TIPA SIO SILIA É MUZE OU PARA ME COLE COSO ME TEMME O SINHO TITIAILA E OU Bolo para mim, por e consumir E meu senhor, titia e lá Bolo para mim, por e consumir E meu senhor, titia e lá Bolo para mim, por e consumir E meu senhor, titia e lá E meu senhor, titia e lá